Plantão Tira Dúvidas número 159 Estamos na Semana Santa É, Sombrão, estamos na semana para encerrar nossa quaresma E para festejar a ressurreição do Mestre Jesus Cristo O trem já começou, começou no Domingo de Ramos, que foi anteontem Espero que as perguntas sejam condizentes com esta semana E a Semana Santa termina com chocolate, Márcio Chocolate para todo mundo Não tem pamonha, mas distribui chocolate para todo mundo Tem sessão beijinho, Sombrão? Opa, temos sim Temos que mandar um salve para a Adriana Vital Que fez aniversário neste dia 5 de abril E todos os irmãos da Tenda Espiritual de Umbanda Vovó Serafina de Angola No Jardim Luanda, em São Paulo Oi Adriana Vital E toda a sua galera aí, seu terreiro aí no Jardim Luanda São Paulo, capital Primeiro Adriana, parabéns, viu? Espero que você tenha comemorado Não importa em que condições Com água, com champanhe francês Mas que você comemore mais um ano de vida Um ano que o Oxalá e todos os orixás guias e protetores Possam te abençoar e derramar sobre sua cabeça Todas as bênçãos que você precisa para alcançar seus sonhos, metas e objetivos E galera, abraço do Mandibua Axé do Mandibua E que Oxalá abençoe a todos Mande um axé, Márcio, para o Ney Gouveia E todos da Escola de Curimba Filhos de Ogum Ney Gouveia e toda a sua galera aí da Escola de Curimba Filhos de Ogum Grande abraço do Mandibua Axé do Mandibua E que Oxalá abençoe a todos vocês Um axé para o André Luiz Rocha, o pai Walter E todos da Casa de Caridade Oxóssi Caçador Em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro Oi André e pai Walter aí de Maricá, Rio de Janeiro E toda a sua galera Grande abraço do Mandibua Axé do Mandibua E que Oxalá abençoe a todos vocês E para finalizar, um salve para Raquel Magalhães Para o Márcio Paiva E todos do terreiro de Umbanda Estrela Guia Do pai Roberto de Ogum e Mãe Joana São da cidade de Londrina, Paraná Oi Raquel e Márcio e toda a sua galera aí de Londrina, Paraná Grande abraço do Mandibua Axé do Mandibua E que Oxalá abençoe a todos vocês E vamos às perguntas Vamos Sombra, vamos que a Semana Santa sombra Pergunta número 1 Quando uma mãe ou pai de santo cobra por um trabalho Como fica a situação dos médios da casa Que não concordam com essa postura Veja bem, meu filho ou minha filha que mandou a pergunta Uma pergunta bastante interessante Parabéns pela formulação da pergunta Uma vez que o seu pai de santo cobra por um trabalho E você faz parte da corrente energética e espiritual mediúnica dessa casa Você está corroborando o trabalho dele É como se você fosse cúmplice de um crime perante a espiritualidade Agora, aqui se deixar bem claro A Umbanda não cobra Mas se for candomblé Qualquer outra religião afro-brasileira Não tem o mesmo conceito Aí não posso falar sobre as outras religiões Eu posso falar sobre a Umbanda Mas pai de santo cobra Devagar, minha filha Pede licença Fala que você não está se sentindo bem Que você vai parar por um tempo E se recolhe E vai buscar um novo espaço Porque hora ou outra Isso vai dar zebra E também poderá se voltar Contra você mesmo Ou você mesma Tá bom? É só esse cuidado Eu acho que não adianta O pai de santo cobrou E outra coisa, viu gente Lembre que PTD Eu respondo perguntas De acordo com as informações Que vocês me prestam E é por isso que eu não sinto o nome de ninguém Até pra não expor ninguém Se a pessoa às vezes exagerou Falou demais Não causar problema pra ninguém Mas é o seguinte Às vezes o pai de santo Ou ele cobra Ou ele pede pra trazer os materiais Já aconteceu na minha casa Ele falou Olha, a gente precisa que você traga Um litro de vinho Que você traga uma vela de sete dias Que você traga pipoca Que você traga azeite de dendê Que você traga farinha de bandioca Por quê? Porque são coisas que serão usadas Pra fazer pra pessoa Agora é facultado Se você não quer trazer Se você me dá o dinheiro Eu compro e trago a nota E te devolvo o troco Se for o caso Aí isso já aconteceu Mas é uma coisa eventual Isso não é cobrar Isso é não tirar do bolso Pra fazer a caridade Pra pessoa que precisa Agora, se o pai de santo Fala assim Ah, esse trabalho vai ficar Dois mil reais Aí tá errado Eu aconselho que você Com delicadeza Sem causar nenhum tipo de transtorno Você deixe o terreiro E vá buscar Um espaço Onde seja mais condizente Com o seu conceito Com a sua fé Com aquilo que você acredita Com a verdadeira urbana Também não posso esquecer De casos de irmãos Que estão em zonas muito remotas Que só existe esse terreiro Nesse lugar Pra fazer a caridade Aí meu filho Cai de joelho E pede ao xalá Que você não partilhe Que você não seja punido Como o pai de santo Uma hora será punido Certamente Que você possa ter a oportunidade De cumprir a sua missão Ali mesmo Deixando claro Pra espiritualidade Que você não concorda Que você não compactua com isso Pra que você não seja colocado No mesmo saco Certo Sombra? Perfeitamente Mas o Umbanda é caridade E é uma resposta Sombra Que daria pra me alongar Dei uma cortada Senão vai ficar um PTD De 30 minutos Certo? Perfeito Pergunta número 2 No terreiro que frequento Um boiadeiro me disse Para fazer uma pequena entrega Para Exu Acontece que essa entrega Deve ser feita No Santuário da Umbanda Aos pés de Ogum Não entendi esse fundamento Márcio Olha Eu vou falar uma coisa pra você Independente desse Santuário da Umbanda Santuário da Umbanda É um lugar legal Também já criou uma energia Já criou uma egrégora Porque há quanto tempo Existe Santuário da Umbanda? Quantos filhos de fé Vão aos pés Das imagens dos orixás Para oferendá-los Para firmar velas Para pedir Isso também cria Uma egrégora energética Fazer uma oferta Para Exu No pé de Ogum Eu acho bobo Porque é o seguinte Porque lá no Santuário As entregas para Exu Tem um lugar específico Que é o reino Dos senhores Exus Agora se ele está pedindo Para que você ponha No pé de Ogum É porque Ou o Exu Que você está sendo ativado Nessa oferta É um Exu Que trabalha nas forças de Ogum E você precisa Que as forças de Ogum Conduzam o trabalho Isso pode acontecer Sim Mas eu acho Dependendo do que você vai fazer Você vai entregar Para a Dívida Vela vermelha e preta Você não vai pôr no pé de Ogum nunca Você pode colocar No reino dos senhores Exus Porque a entidade mesmo Se encarrega E recolher aquela energia Para se conectar Com mais força E mais firmeza Com o orixá Ogum Então se você quer Minha opinião Quem sabe Acho que o médium Deu uma atravessadinha Entendeu? Pode ser Que o médium Deu uma atravessadinha E quis falar Ogum A entidade quis falar Exu E daí saiu Ogum Então o que eu falo para você Você pode oferendar No reino dos senhores Exus Sem nenhum problema Que Ogum vai abençoar Vai energizar a entidade Para que ela trabalhe Ao seu benefício Da mesma forma Vou falar um caso clássico Para você Exu que trabalha para Ogum Por exemplo Pegar o caso de Tranca Ruas Tranca Ruas Trabalha para Ogum Se eu ofertar Tranca Ruas Dentro do cemitério Significa que ele não vai conseguir Se conectar com as forças de Ogum Isso é coisa de interferência Provavelmente do médium Então abra a sua mente O que importa é que Onde você colocar Que tem ali seu coração O seu amor E seu respeito por Exu E você certamente Vai ser agraciado Com aquilo que você precisa Eu não entendo o episódio Que você está me contando Da forma que você está me contando Como mistificação Ele não está fingindo ser a entidade Eu acredito sim No episódio de animismo A entidade estava falando E de repente o médium Entrou e interferiu Brevemente Num instante específico No que a entidade estava falando Mas eu acho que Você deve sim fazer essa oferenda Que eu acho que é importante para você Certo meu filho? E aí Sombrão É isso? É isso Márcio Está explicado Vamos para a pergunta número 3 O que pode acontecer Márcio Com uma pessoa Que tenha o seu nome Colocado Dentro do formigueiro? Eu tenho uma ideia De quem fez essa pergunta E ele fez essa pergunta Acho que em uns 4 ou 5 PTD Ali no histórico do YouTube Irmão É o seguinte Você colocar um papel Com um nome escrito Num formigueiro Só por colocar Não vai acontecer nada Agora se você Criar um ritual E você colocar naquele papel A sua energia Da intenção De se fazer o mal Para uma pessoa Aí sim Existem entidades Obsessoras Que vão recolher Aquela energia E aproveitar do formigueiro Consumir aquele papel Para poder também Consumir a vida da pessoa Seja consumir a saúde Seja consumir a prosperidade Seja consumir o amor Mas sim O formigueiro É um ponto Muito comum Para se fazer Trabalhos de magia Negativa É isso sombra? É isso março Respondido está Respondido está E eu lhe pergunto Cidadão Se você na quinta-feira Estará também Novamente Conosco aqui Porque aqui é uma de boa Plantão Tira Dúvidas Respondendo a pergunta Do jeito que o povo gosta É quinta-feira Estaremos aqui Novamente E eu aguardo você Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri